Muito bem, jovens, vamos nessa então? As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos? Temos aí 48% de apostas no Bascas, 52% de apostas no Gran Caim, vamos embora. Muito bem, muito bem, e lá vamos nós, começando o primeiro round, estamos aí com o Gran Caim, já acelerado para cima, estamos aí numa semana sem CDL por causa do carnaval, voltamos agora quentes, Gran Caim já tenta jogar o primeiro stun ali no garoto, mas sem conexão. O Bascas tenta ali conectar o Hadouken de longe, foi para cima, bala espiral, tentativa de grebe ali do Bascas não entra, frente a frente rolando, mais uma tentativa de stun ali do Bascas, o Gran Caim devolve na mesma moeda, mas nenhum dos dois acerta nada. Bascas ali sobe no Q, Gran Caim vai mantendo muito bem a defesa, temos o primeiro grebe ali em cima do Gran Caim, lá vem a primeira sequência do Bascas, prolongou, mas o dano não entra, o menino está com a build de evasão, Gran Caim segurou o dano ali tranquilo, um passeio no parque para ele. Mais uma vez o Bascas vai para cima, chegou ali com a bala espiral, trocação ali frenética entre os dois, mais um stun do Bascas que não entra, Hadouken nele, foi para cima, bala espiral, jogou para o chão, machado esmagado, prolongou o combo, lá vem a gangue dos carecas, o dano é grande, mas não foi o suficiente para o Gran Caim puxar o V, o menino está tankando, absurdos, temos o stun agora, Gran Caim vai para cima, não conseguiu jogar para o chão, tomar mais um grebe agora, Shift F, bala, machado esmagado e novamente, Gran Caim levanta, tranquilo, está no chão de novo, o Bascas está para cima do garoto com sangue nos olhos, consegue finalmente forçar o V em cima do menino, ele está ali com o seu buff de classe ativo, quer dizer, agora sim, está buffado, os dois estão buffados nesse momento, Gran Caim, vai para o chão de novo, a bala espiral entrou, Lá vem o Shift F, não conseguiu prolongar, tentativa de stun, Gran Caim entrou de novo, se cair não vai levantar mais, não conseguiu jogar para o chão, a resistência salva esse garoto, e meu amigo, olha como está tankando, que loucura! Chegamos no minuto final, HP dos 2S para 50%, tem mais um grebe, agora não tem jeito, foi para o chão e é um abraço, vitória do senhor, Bascas e meu amigo, que vitória suada, hein? Pelo amor de Deus, quantos combos, ih, rapaz, ih, rapaz, peraí que aconteceu alguma coisa aqui, peraí, ei, 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 o que que eu fiz já, ah, já sei, está tranquilo, está tranquilo, no próximo replay vai estar certo, mouse aí, Lá vamos nós, começando, mais um round, Temos ali o primeiro stun, Bascas vai para o chão, agora é a vez do Gran Caim de tankar, hein, rapaz, está batendo, hein, cara, o cara está com essa build toda de evasão e conseguiu bater isso tudo e nem combo completo ainda, mais um stun, Gran Caim joga para o chão de novo, combo ali gostosinho entrando, vê puxado insta pelo senhor Bascas e, rapaz... Gran Caim vem acelerado nesse round, foi para cima ali, tentou o shoryukin, passou direto pela bala espiral, tranquilo, colou de novo e está no chão mais uma vez, agora quem vai para o chão é o Gran Caim, prolongou o combo com a bala espiral, machado esmagado, conseguiu ali dar um estrago interessante no HP do Gran Caim, parece que o dano está entrando diferente, né? Parece que o Gran Caim está apanhando mais esse round agora, o dano está entrando um pouquinho mais, mais um socaço, foi para o chão, conseguiu ali deixar mais um dano, Bascas vai recebendo bastante dano dos combos ali do Gran Caim, Foi nas costas ali com o shift F, bala espiral, tentativa de stun ali do Gran Caim não entra, jogou para o chão agora ali, mobilização, lá vem o shift Q, prolongou o machado esmagado, o Gran Caim dessa vez não segurou, eu acho que o Gran Caim mudou a build de cristais agora nesse round, Mais uma vez no chão ali na saída do V, o dano é gigante, não vai levantar mais, vitória dele novamente, senhor Bascas, leva o segundo round para casa, brabo demais, Ah mano, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, aí não, aí tu me complica, aí tu me complica, eu não sei o que está falando, quando terminar aqui eu vou ver o que está acontecendo, Alguma coisa está quebrada nesse replay, já vamos, é patrocínio da Sim, aí tu me complica, vamos lá, vamos aí, começando o terceiro round agora, pode ser o último? Choriu que entrou, Gran Caim no chão, combo prolongado, duas vezes ali, o esmagamento entra e ele puxou o V, ué, estava com o HP cheio, puxou o V, aí rapaz, aí a situação ficou gostosa para o Bascas, Gran Caim volta ali, conseguiu jogar para o chão, mas não consegue fazer muita coisa, toma o grebe ali de contra-ataque, machado esmagado, bala espiral não entra, Parece que ele mudou novamente a build de cristais e agora está mais tancudo de novo, jogou para o chão, mas não bate, né, o problema é que quando ele está com a build de evasão ele não consegue dar dano nenhum, olha isso, tadinho, tem que escolher, né, ou dá dano ou defende, os dois não dá, os dois não dá, Vale espiral não jogou para o chão agora, resistência, deu uma ajudinha ali para o Gran Caim, Vale espiral de novo, lá vem o shift aqui, pegou pelas costas, Gran Caim vai se virando bem ali, mas está no chão de novo, lá vem o Bascas, prolongado o combo, Eita nóis, entrou, hein, machado esmagado, deixou ali um bom daninho agora, parece que a precisão entrou bem, Mais um grebe na cara do garoto, foi para o chão, já não tem mais o ver, machado esmagado e gera, não tem build que salva esse menino agora e funciona, replay, pelo amor de Deus, Muito bem, será que vai funcionar, será, 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 não funcionou, tristeza, já vamos ver isso aí, Pois bem, de qualquer forma, vitória do senhor, Bascas 3 a 0, brabo demais, para que a postura número 1, receba!